Olá meninas, bom dia, meninas e meninos, e hoje eu estou na preparação da vestia do meu neto, já acabei os pequenos almoços, e eu vou fazer umas mini pizzas, o meu neto adora paparoni, e eu vou fazer a mesma com o chorice, este chorice laminado que a gente também não é muito, e ele adora, ele pensa que isto é paparoni, não é mesmo, e ele adora isto. E então, eu ao invés de um coelho, vou fazer duas, mas na receita eu vou pôr um coelho, a caia já tenho, vou amassar a caia, porque eu não posso esforçar a minha brecha, nem sequer para ver, vou pôr, já tenho duas quilos de farinha, e vou adotar a minha levedoura, vocês sabem que eu não tenho usado, não se encontrar a caia de barra, antes tinha numa hora, sendo agora não há, para cada caia eu vou adotar uma, uma colher, portanto, vai delas, isto é fácil, vai ser duas, 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 tudo duas, duas colheres de açúcar, duas, duas, sal, isto é praticamente igual ao pão, a única coisa que eu mudo do meu pão, é o azeite, invés do óleo, ou a manteiga, e vou adotar duas conchinhas de azeite, que a massa fica muito mais gostosa, e leves, não pode mais sair dos ovos, é verdade, eu também vou adotar um ovo para queda, já ganha, a pessoa lá acaba se esquecendo, vamos, partei-lhes, e são por isso, que a mesma pessoa tem sempre que meia, que vai se partir aqui ao ovo, já está, o ovo para queda, e, vou adotar, uma colher, aliás, eu só vou adotar meia, meia colherinha, que isto já é para cozer, se for para de um dia para o outro, vocês podem adotar a uma, eu só vou adotar meia, de produto, melhorante, que elas fiquem mais fofinhas ainda, e caso fique alguma duas para amanhã, a gente amanhã, elas estão longas, como eu estou a fazer os queijos, é capaz de ficar, porque a festa dele vai ser pequenininha, vai ser assim uma festa muito grande, porque vocês sabem, não se pode convidiar amiguinho da escola, que no instante se dá problemas, e, o direito da receita é, meio litro de água, e meio litro de leite, portanto, vocês já estão a ver, e estão a devorar, e estão a pôr um litro por um litro, mas, no pão, como na massa das pizzas, como nas brioches, a gente não pode, levar à risca, o leite e a água, dependendo das farinhas, pode levar mais ou menos, eu agora vou pôr, a bataia, durante mais ou menos, um quarto de hora, e a seguir, já venho, para você ver a massa, e talhar a massa, vamos, meninas, a massa está pronta, a finhale, não vou a oito litros, vou só litro e meio, portanto, a 750, porque dá até um pouquinho, de azeite é mais, e eu vou cortar, para três peças, com dois colos, só que eu vou dividir, isto em dois vídeos, a uma, eu vou fazer, o, o vídeo da pizza de marescos, porque este depois, fica muito grande, e este, eu vou, fazer para crianças, esta fica para aqui, já vai-lhe dando, tem que a fechar bem, isto não está em povoado, só esteve aqui cinco minutos, e já estão prontas, para trabalhar, e agora, eu podia fazer, um empurro grande, mas eu vou, fazer, redondinhas, mesmo para crianças, e isto que eu quero ensinar a vocês, cada dia, viram aqui um poeia, e muita gente, me pediu, como é que eu fazia, as peitas, mini pizzas para festas, portanto, e pôs, a moça, deixar descansar, o da senha, para ela puxar bem, esta já vou embrulhar, eu vou puxar a moça, vou cortar, e aí segui, vou fazer os acabamentos, outra coisa, para as pizzas vegetarianas, estava uma pedaia, de riquiota, e espinhalfa, e já tenho esse recheio, no mesmo, bem-vindo, que é a massa de espinhalfa, e o recheio, eu expliquei, que eu tenho cega, porque o mesmo, a gente não cega, e depois, aquele recheio, dá para crepas, dá para massas, dá para pizzas, dá para tudo, que é, o, que é o riquiota, mas podem usar o riquiã, que ainda tem o riquiota, ou o queijo fresco do grosso, daquilo, há um mais, o leite não é muito bom, mas o outro é, e espinhalfas, cebola, vocês puxam a cebola, dá até um óleo, coisinha de pimenta, sal, acedei, dedica, os espinhalfas, e o queijo, e o meu finhal, deixam-me fazer um pedacinho, deixam-me arrefecer, e podem fazer as peitas, e logo, eu vou fazer, esta a cebola, isto não é bem a mini mini, esta é a média, mas podem usar o cortante, mais pequeno, para a mini, estas é mesmo, para as crianças, que depois, elas vão comer um hambúrguer, e já dá o almoçanho deles, muitos sonhos, pastas de nota, por isso que eu estou fazendo, ali meia ozeiteos, só vou fazer um tabularinho, para vocês verem, para não ficar, também, ovoide é muito grande, que não há necessidade, fazer este, vocês têm que fazer, peicão, que é para ganhar a hora, com o órfão, quando vocês querem fazer, uma festinha, vocês mesmo, fazem a festinha em casa, ketchup, para os adultos, e eu costumo, de até a molho de mota, já tem ali para os adultos, que vai ser pizza de mariscos, até o ketchup, que as crianças, vocês sabem, quem que prefere, um pedacinho de ketchup, isto é para dar, humilhado à massa, e gosto, podem fazer, com o que vocês quiserem, podem até fazer, com sal, com xixas, pequeninhas em cima, com fiambre, vocês fazem tudo o que quiserem, eu vou fazer, de paparone, porque quem faz, é o Lucas, e é a preferida, da Ila, ele vai levar, com uma rodinha, chourcé, laminéodo, que é, praticamente, do meu gosto, e ele adora estas também, e a seguida, é a cajinha, em cima, deixam o vedor, mais um pedacinho, põe o forno, mais ou menos, a 180, e quando elas, tiverem gordonhas, vá para o forno, até ficar, o cojo, quando vocês verem o cojo, já a loura, impressão, em mini pizzas, ou as pizzas, estão boas para sair, se for num forno, a lanha, vocês também podem fazer, que fique uma delícia, vocês fazem como a quiser, quem quer pôr o forno, a 200 também pode pôr, e eu prefiro a 180, que elas fiquem a massa, bem cozinha, para o ientro também, eu não vou pôr, ouroiados, nem pimenta, vocês sabem que é criança, e a seguir, eu vou mostrar a vocês, como é que vai ficar, a mini pizzas, põe pronta, este já está, este é um vídeo, está aí, as pizzas, das crianças, estão prontas, estão a ver, como ficaram bonitinhas, e isto é a pizza, com óleo, e queijo, como eu já disse, a vocês, quem quiser, só estou a cortora, para vocês verem, como é que elas, ficam cheias de queijo, quem quer pôr mais queijo, ainda pode pôr, se a seguir, é tudo o que são, entre vocês, tem o carrinho das peitas, quem não tem, corta com uma faca, mas isto é muito mais prático, vocês põem numa tábua, e usa a tábua dos queijos, que a gente tem, com queijos, e a gente corta as peitas redondas, corta as peitas, estou a fazer uma num tabuleiro quadrado, também, e já está, vocês cortem ela, enquanto estão quentinhas, muito mais fácil de cortar, pronto, já está a nossa, pizza, e com esta nossa, vocês fazem, se quiserem até fazer, uma pizza, uma pizza de frutas, com ananós, e camarão, com ananque, que é bom, se quiserem de osso, como estou lá, e de osso, também podem fazer, isto dá para tudo, para doce e saudável, pajinhas, com ananque,